Você, já parou pra pensar o que que acontece dentro de um shopping depois que ele se fecha? É o que vamos descobrir em nunca fique no shopping depois que ele se fecha. Bom, aconteceu que eu fiquei. Tenho seis dias pra escapar do shopping. Bom, eu tô aqui nesse shopping e tem criaturas estranhas atrás de mim. E eu acho que são manequins. Manequins? Bom, apareceu ali falando que a última coisa que eu me lembro é do meu amigo desaparecendo. E eu fui batida, sei lá, me jogaram inconscientemente. Jogaram eu no chão? Não sei, tô presa aqui em algum lugar, mano. Alô? Opa, rapazinha, qual é? Ai, tem uma asgueira, tem uma coisa ali, tem uma coisa ali, tem uma coisa ali. Colete todos os VHS pra escapar do shopping. Tem que coletar VHS. Tá cheio de manequins aí, tudo bom? Eu acho que não. Meu Deus, velho. Pelo menos esses aqui não me atacam. Pelo menos não tá atacando agora. Mamãe, que tanto de manequins sem roupa. Isso aqui deve ter tido o quê? Black Friday hoje. Compraram as roupas até dos manequins. Os manequins ficou como? Sem roupa, né? Coletei eu aqui. Acho que é só passar em cima e... Tá tudo bem mesmo, tipozinho. Esses caras não vão tentar me pegar? Não sei, tô com medo. Nossa, minha lanterna é horrível. Tô de lanterna, mas ela não clareia quase nada. Eu sei que tinha mais VHS lá, mas eu tô querendo explorar tudo. Porque eu sou assim, gente. Uma exploradora. Aqui não tem nada não, mas eu achei legal essa sala de cinema. Porém, isso aqui não faz nenhum sentido. Isso aqui é cinema? Mamãe. Mamãe, a tela fica em cima? Não, isso aqui não é cinema, não. Acho que é um teatro. Do shopping. Tá. Estranho. Não vou ficar questionando. Eu sei que eu tô mancando, porque não é possível que eu ando assim. Nada contra quem anda assim. Tem amigos que são. Aqui, ó. Mais uma. Quantas que era mesmo? Eu esqueci. Ah, tem como me esconder aqui. Me esconder de quê? Se ninguém tá tentando me pegar, é tudo coisa da minha cabeça, gente. Tô pegando esses VHS por quê? Não sei. Eu acho que eu tô nos anos 90, tá? Por isso a qualidade da câmera. Tá, não tem nenhum se mexendo, então eu acho que tá tudo certo. Vamos lá. VHS. Ah, eu vou ter de fora. Vocês viram? Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Vocês viram? Cadê a aleta de lixo que tava aqui? Meu Deus. Meu Deus. Ele ficou parado. Vocês viram? Escondi, hein? Tu não viu. Tu não viu. Tu viu? Não é possível. Não vi, não. Que idiota. Manequim burro. Pera, ele vai ficar ali? Não. Foi embora. Sentado a oito vezes. É um manequim mesmo. Opa. Cadê? Não sei. Não consigo ver nada também. Isso já é tudo escuro. Ah, mas, ó. É por causa das luzes que estão na minha cara. Não é tão escuro assim. Não tô na ablanca. Não posso deitar aqui, mãe? Ah, não. Escondi debaixo, né? Eu vi alguma coisa se mexer. Eu vi alguma coisa se mexer. Não, pera. É eu que tô me mexendo. Ah! Tô desculpando! Meio! O pé tem que querer. Que idiota. Não. Cinco dias pra escapar do chão. Por que isso? É Grammy? O quê? Tá falando pra eu correr de novo? Ai, deu ruim. Ah, mano. Que roubado, velho. Ele ficou guardando caixão. Ah, mano. Roubado. Roubado. Manequim. Tá falando pra eu correr de novo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tô comendo aqui pra dar um abraço. Como que eu vou correr aqui? Tá. Vamos lá. Fecha uma. Fecha a outra. Tá. Não, não é preciso. Dessa vez ele ficou com dó. Ele ficou com dó de mim que eu não tava conseguindo sobreviver. E ele esperou fechar as portas. Não é possível. Tá. Vamos ver se ele sai. Quando é pra eu correr aparece ali. Run. Run, Forrest. Run. Tem mais um aqui, ó. Olha como brilha os DVD. Vocês são gente boa, né? É só um que é louco? É isso mesmo? Acho que é isso, né? Eu vou descer. Porque eu acho que aqui não tem mais nada. Alô, galera. Vocês podem deixar... Acho que é lá que desce. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês tão vendo ele descendo ali? Olha que otário. Tá, mano. Que otário. Eu não consigo descer aqui, não. Vou ter que ir lá. Fazer o quê, né? Vamos lá. Ele sabe que acabou os DVD daqui? DVD não. É VHS. É fita. Olha lá, olha. Olha lá. Ele tá subindo. Ele tá subindo e agora? Vou esconder aqui. Olha lá. Ele foi pra lá? Ele ficou parado? Aí ele finge que ele é parado. Olha. Não, pera. É outro. Acabou de subir outro. Tá pronto. Era só o que me faltava. É mais de um. Hum, achei que aqui tinha escada. Cadê o bicho? Não tô vendo. Perdi o bicho. Mas eu tenho que... Ah, lá, lá, lá. Desceu. Mas eu preciso descer também? Opa. Vou pegar esse aqui. Peguei? Não peguei. Cadê? Logo ele aparece, o bicho. É pra eu correr? Ah, tá cheio de água aqui. Olha ele lá, ó. O bicho lerdo. Parar de enganar ele que ele tá ganhando. O que é esse aqui? Dá pra esconder? Eu não sei. Não. Dá. Será que ele não sabe abrir porta? Deve saber, não. Maniquim torto. Corre, corre, corre. Cadê? Cadê? Ah! Esse é diferente. Esse é diferente. Esse é diferente. Mano, isso não é manequim não. Isso é zumbi. Quê? Tá falando pra eu correr de novo. Não, parou. Parou, parou. Tudo certo, galera. Tudo certo. Esse é meu último dia viva. Eu estou indo pra onde? De encontro ao perigo. Eu sou assim, gente. Ah, lá, ele tá ali. Ah, tem outro. É outro. É mais de um. Ah, mano, aí não, né? Eu sou uma só, véi. Ah, véi. Ah, lá, 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 lá. Mano, não tem ninguém aqui, não. Ai, achei que eu tivesse visto alguma coisa. Vou sair daqui. Ai, será que eu já posso sair? Ele desceu? Não tô vendo nada. Ah, tá ali, ó. Me viu. Ah, véi, esse é outro, mano. Tem um com roupa e um sem roupa. É zumbi. Não é possível ser zumbi, né? Esse não é manequim, não. E vou pro outro lado. Porque eu vou descer. Mano, se eu não pegar os DVD, não tem como, entendeu? Não tá tendo como. Olha lá o outro. Cadê os DVD? Eu agacho e eu agacho. Mas ele agacha também? Ih, eu não passo aqui, não. Tem um bem ali, tem um bem ali. Eu vou fechar essa porta e eu vou ficar aqui pra sempre. Eu quero saber se ele abre essa porta. Moço? Ainda falta DVD pra eu pegar, não é possível. Opa, tu não sabe a minha porta. Não sabe a minha porta. Opa, lá o outro. São dois ou mais de dois? Odeio todos vocês. Vai embora mesmo. Ai, que susto. Calma, que eles ali não andam. Eu preciso ir pro outro lado lá, porque aqui eu não tô vendo mais nada, não. Será que eles subiram os dois? Tomara. Aqui, 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 aqui. Vai pra saída. Onde que é a saída? Não é aqui? Aqui é a saída? Não, tem uma geladeira aqui do nada. Calma, é só brinquedo. Achei que era eles. Gente, onde que é a saída desse trem? Eu não vi hora nenhuma saída. Se o bicho vier pra cá, não sei. O que eu faço? 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 Não vai dar tempo de esconder em lugar nenhum. Os dois estão atrás de mim. Mano, eu peguei todos ali. Não sobe. Tem que lembrar disso. O que eu faço? Deu ruim pra mim, né? Deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim? Fecha. Ai, não. Não. Você não sabe abrir porta nenhuma. Aí, quando eu consigo, todos os defendentes vai abrir. Não. Não é impossível. Parece que eles adivinham, mano, quando eu pego todos. Porque eu acho que eu peguei todos, mas acabou de um pra lá. E a saída, eu acho que é aquele lugar verde. Mas eu vou correr lá. Corre lá. Não tô nem aí, não. Olha lá, ele tá parado lá. Otário, falou, valeu. Vazei? Vazei? Saí? Escapei? É isso aí, galera. Então é isso aí. É isso que acontece se você ficar no shopping quando ele fecha, tá? Tá cheio de zumbi lá e manequim. De preferência, quando o shopping fechar, vocês vão pra casa também, tá? Abraço. Já, eu vou pegar de...